O Brasil tem o maior registro de casos de covid-19 num único dia desde o início da pandemia. Um dos reflexos está nos hospitais. É cada vez maior a pressão por leitos no país. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o pior cenário neste momento é o de Mato Grosso do Sul, que ultrapassou o limite máximo de ocupação das UTIs. O Distrito Federal e Goiás têm mais de 90%. Também estão em situação crítica os estados de Pernambuco, Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Amazonas, todos com mais de 80% de ocupação. Já são mais de 26 milhões de infectados no país, com média diária próxima a 190 mil. O total de mortes se aproxima de 630 mil, quase 700 por dia. Os números da vacinação apontam mais de 166 milhões de imunizados com a primeira dose, 150 milhões com a segunda ou a dose da Janssen e praticamente 49 milhões com a dose de reforço. Seis estados não atualizaram os dados. 2,4 milhões de crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 2,8 milhões de pacientes em acompanhamento e mais de 22,6 milhões considerados recuperados. O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde a revogação da portaria e da nota técnica que negam a efetividade das vacinas contra a covid-19 e apontam o kit covid como eficaz. Os documentos foram assinados pelo secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério, Hélio Angotti Neto. A pasta informou que vai se manifestar dentro dos 10 dias de prazo.